Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Gente, vocês piscaram e eu estou, é, já tô até com meu tênis fitness, calça fitness, blusa fitness, é, vai ser partir eu treinar, mas eu também tenho alguns rolejos pra fazer na rua. Como eu falei no último vlog, ainda não terminei de comprar tudo que eu queria comprar pra estação. É, vou tentar olhar hoje de novo, ver se eu acho, ver se eu acho aquele traveserinho que eu achei na TGMX. E não sei porquê, eu não comprei porque ele era a coisa mais linda, vou ver se ainda tem lá, porque só tinha dois quando eu fui. E é isso, eu tô nisso pra falar aqui, bora pra mais um vídeo? Gente, Fluffy foi lá fora e não pediu. E sim, Fluffy menino, vem, vem, vem pra dentro de casa. Não, Fluffy, mamãe vai sair daqui a pouco, vem, 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 lindo, entra em casa, entra. Gente, lembra que eu falei ano passado que o colarzinho dele de ficar no quintal tinha dado problema? É, tá, tá ajeitado já. E, olha meu cheiro verde, gente, enfim, no final do inverno ele tá querendo começar a crescer. E tá fazendo um dia muito maravilhoso hoje, né, gente? Muito maravilhoso. A Rose segue ali, gente, pegando o solzinho dela no dia. Né, Rose? Ela fica ali, gente, toda manhã. Pega um solzinho dentro de casa porque não é besta nem nada. Aí eu tô fazendo o quê, gente? Eu estou preparando o meu pós-treino. Que, inclusive, essa semana chegou creatina pra mim e eu passei a botar creatina no meu pós-treino. Então eu tomo creatina depois do treino. É o meu terceiro ou quarto dia tomando creatina, então eu não tenho uma opinião formada sobre creatina. E muita gente pergunta se eu me mudei sempre nos últimos vlogs. Eu não sei se é porque eu passei muito tempo sem vlogar, mas, gente, é a mesma casa. Agora eu decorei ela um pouquinho pro outono, mas é a mesma casa, gente. Vocês me viram pintando esses armários aqui. Como é que vocês não estão reconhecendo? Ou simples, mas eu vou fazer meu pós-treino e vou pôr pra rua. Olha, gente, no meu pós-treino eu ponho um scoop de... Primeiro eu coloco leite, né, aqui. O que é isso? Eu coloco leite e um scoop dessa creatina. É diferente da creatina que eu tinha, então... Não sei. É que eu nunca fui de tomar creatina certinho. Eu tomava, parava, eu tomava, parava. Mas tem que tomar creatina todos os dias, então eu vou tentar tomar. Eu gosto dessas assim, em pózinho, não gosto em pílula. E é isso, um scoop disso, um scoop disso. Leite, fluff aqui, bros ali. E eu vou fazer um lanchinho antes de eu sair. Eu tomo café muito cedo, né, porque eu acordo muito cedo e acordo, assim, com muita, muita fome. Aí são o quê? Nem sei que horas são, gente, mas são umas 9h15. E aí eu não quero comer nada pesado porque eu vou pra academia. Então eu faço esse danoninho aqui, gente, tá... Vocês sabem que eu sou... Tem rotina até pra academia. É, pra comida. Tem rotina pra tudo, na verdade. E... Eu tomo meu café da manhã de sempre. Aí quando eu vou dar antes de ir pra academia, eu faço meu danoninho com frutinhas. Inclusive, vou ter que comprar mais hoje, quando eu for na rua. E é isso, gente. Vocês perceberam que eu comprei essa rede? Essa foi uma das melhores aquisições dos últimos... Dos últimos meses. Eu acho que tem o quê? Um mês, dois meses que eu comprei. Nem sei, não. Não tem tudo isso, gente. Tem umas 3, 4 semanas que eu comprei. Eu sempre quis ter uma... Uma rede aqui e não sabia se esse negócio ia aguentar. Mas fui informada que aguentaria de boa. Cabe duas pessoas aqui na rede, tranquilamente. Testado e aprovado. Então, eu tô amando, gente. Porque vai começar a esfriar, o outono tá chegando. Por isso que eu decorei minha casa pro outono. Então, é muito gostoso ficar aqui, assistir TV, cozinhar aqui na churrasqueira. Então, tô muito feliz. Porque eu tenho usado a rede agora, mas eu vou usar mais ainda no outono. Aí, é isso. Hora de comer meu lanchinho. Ficar um pouquinho aqui na rede. Porque, gente, é muito bom ficar aqui fora. Sério. O Fluffy segue... O Fluffy, menino, o Fluffy tava bem aqui. Nem sei cadê ele. Porque agora o Fluffy é independente. Ele tá vindo ali fora. Ele não pode ouvir o nome dele. Né, Fluffy? Lindo. A Rose tá dentro de casa ainda. Olha quem tá muito independente, gente. Abriu a porta e veio aqui fora. Tava só encostada, né? Porque eu deixo encostada pra... Caso ela queira vir. E veio. Vai passear a Rose. Tu vai passear, menina. Tem até que encher essa garrafinha. Garfinha já. Essa vasilha de água deles que eu gosto de deixar cheia aqui fora. Linda. Linda. Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor. Vocês piscaram, gente. Eu estou aqui na academia. Vou meter um treino pra poder fazer meu chulê na rua. Vocês sabem que eu gosto de treinar antes de fazer qualquer rolê. Vocês piscaram, gente. Eu estou acabada, treinada. Vou tomar meu pós-treino. E vou na Rose que eu preciso devolver. Eu não preciso comprar nada lá. A não ser que, sei lá, por sorte eu veja alguma coisa. Mas eu preciso devolver aqueles travesseirinhos de sofá que eu comprei. Porque eu não vou usar pra nada, gente. É amarelo. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Que ia combinar com as outras coisas. Então, estou indo lá devolver, gente. Porque... Porque sim. Quem viu o último vídeo, viu quando eu comprei essas almofadas. E eu nem cheguei a botar ela no sofá, gente. Nem tirei que ela vem toda empacotadinha. Nem tirei nada, porque... Quando eu cheguei, eu não gostei. É, não que ela aí seja feia. Mas é que não tem função nenhuma. Porque não vai combinar com nada da minha decoração. E eu acabei lembrando que uma amiga minha falou... Que foi no Hobby Lobby, gente. Essa loja é muito maravilhosa. E eu não sei porque eu sempre esqueço dela. Inclusive, ela falou que tem que estar na promoção. 60% de desconto as coisas do outono. Eu vou nela hoje. Normalmente assim que eu saí da Rose. Porque ela é meio que entre as duas. Só que o Hobby Lobby é num local assim que eu basicamente nunca vou. Tipo, é um centro comercialzinho. Que tem algumas outras lojas que eu nunca vou. Então, eu sempre esqueço dessa loja. E é a loja que barra TJ Maxx, barra tudo com relação a decoração pra casa. Então, eu vou lá depois que eu sair da Rose. Seis piscarem, gente. Eu estou de volta na Rose. Com a minha sacola enorme pra devolver esses travesseirinhos aqui, ó. Quem perdeu. Eles são lindinhos, mas não combina com nada. E é isso. Primeira parada, Rose. Eu tô achando que hoje eles têm mais coisas do que tinha. Eu vim, tem dois dias aqui. Mas eu tô achando que tem mais coisas. Tem isso aqui pra botar napkin. E é de fantasminha. Essa é a parte de Halloween, né? Mas eu tô achando que tem mais decoração de fall também, sabe? De outono. E tá tudo lindinho. Gente, sem brincadeira nenhuma, quando eu... Tá vendo aquele cara dali, ó, que tá andando, tipo, um negocinho, uma bicicleta elétrica? É... Eu tava saindo e ele tava passando bem na direção que eu tava saindo. Quase ele me atropela. Ouvida. Mas não levei nada, não, gente. Inclusive, a Rose tá lotada e tava começando a me agoniar. E eu tô doida pra ir na Hobby Lobby também. Porque... Acho que hoje que a minha amiga mandou o que ela comprou. Eram muito lindas, então eu vou ver o que eles têm lá. E o menino segue vindo, gente. Ele não é bicicleta, tipo, um... Cadê meu carro, gente? Não é meu carro. Eu vi um carro branco. Não é meu carro. É... É isso. Partiu Hobby Lobby. E espiscarem. Eu tô aqui no Hobby Lobby, gente. A melhor loja da vida pra decoração pra casa. Eu não sei porque eu esqueço dessa loja. Porque ela é muito maravilhosa. Vocês vão ver. Eu mal entrei e já dá pra ver o mundo de decoração, gente. Essa loja, assim, é surreal. Olha o tanto de coisa que tem. Não, gente. Sério. Olha isso. Cheguei já amando essa placa aqui de bem-vindo. Que eu não tenho nada parecido na entrada de casa. E, ó, vou tentar botar no ponto 5 pra vocês verem. Aí dá pra usar atrás que é HelloFall. E, tipo, quando não for fall, pode usar sim, sabe? Então, tipo, achei que super vale a pena. Sabe? Ter duas placas em uma que também tem diversos quadros de Halloween. Olha o tanto, gente. Essa loja tem muita opção. Muita. Eu já falei pra vocês que essa loja organiza por cor e por estilo. Por exemplo, esse daqui é pra quem tem casa na praia ou no lago. Aí eles põem tudo que seja dessa vibes. Tá vendo? Só que eles também organizam por cores. Aí pra ali já é mais rústico. Tá vendo? Pra quem tem casas que são rústicas. Gente, aqui você acha todas as decorações possíveis pra casa. Ali já tem, tipo, o que é infantil, de quarto de menino. Se você quiser decorar o quarto do seu filho. Sabe? É tudo, ó. Negócio de placa pra quem gosta. Tem muita gente que gosta dessas coisas. E tem um que é só rosa, que é pra menina. Tem muita coisa. E, gente, eu vou dar uma olhada nos travesseirinhos aqui também. Porque pode ter uns lindos, mais bonitos ainda. Eu nunca vi uma loja tão organizada igual essa loja, sabe? Eu acho que é o que essa loja mais me encanta. É sempre tudo perfeitinho no lugar. Tudo... Não tem nada fora do lugar. Sempre. E olha o tanto. Tá tudo na promoção. 40%. Acho que ontem que tava 60%. Mas ainda tá com promoção. É muito organizada essa loja. Eu tava procurando esses negocinhos aqui. Que é, tipo, pra você colocar... Sabe quando você tá cozinhando e põe a colher? Aí eu tava procurando que fosse mais fal, sabe? Tem nesse estilo, que eu gosto muito. Tem assim também, que é bem estação. Eu acho que eu vou levar... Nem sei, gente. Os dois tão muito lindinhos, tipo, quentíssimos. Eu acho que eu vou levar assim. Eu gosto assim. Quer saber, gente? Eu vou levar esse daqui. Por quê? Porque eu quero que fique bem outono mesmo. E vai dar um tchan, já que meu negocinho é branco, né? Meu fogão. Aqui tá tudo na promoção, pelo visto. Essas plaquinhas de madeira estão 50%. E tem muita... Gente, essa loja tem tanta coisa linda. Tanta coisa linda que eu fico perdida. Sempre que a loja é muito grande, tipo, eu não sei nem o que fazer. É muita coisa linda. Daqui, gente, eu tô levando o negocinho de colher e a placa, que é... Tem duas funções, né? Eu amei essa placa. Tava doida. Ai. Vocês não vão acreditar que eu tô com dificuldade de encontrar... É... Lençol... Cordinho confortável. Simplesmente estou com dificuldade de encontrá-la em sol confortável. Era a coisa que eu achei que ia ser a mais fácil de encontrar. Olhei aqui. Não achei. Achei um estilo de fall. Mas nada... Do jeito que eu tô procurando. Vocês piscaram, gente. Eu estou aqui na TJ Maxx. Nesse dia maravilhoso. Ver se eu acho aquelas almofadas. Tem dois dias que eu vim aqui, gente. A chance dessas almofadas estarem aqui é, tipo, zero. Mas, né, brasileiro não desiste nunca. O que que tá acontecendo aqui? Só pra constar, gente, que elas ainda estão aqui. Tem ali e ali. E elas são muito lindas e são muito confortáveis. Muito lindas. Gente, eu não consigo nem raciocinar de tanta felicidade que eu tô disso ainda estar aqui, sabe? Muito feliz. Levando daqui mesmo uns travesseirinhos. Porque aqui, pelo... Vocês conseguem ver que tá lotado esse lugar. Então, eu vou levar só eles mesmo. Porque aqui tá muito cheio. Aprendam, gente. Gostou de algo? Leio. A minha sorte é que tava aqui. Tava aqui. Mas... E se não tivesse? Eu ia ficar pensando. Nada ia substituir o... Sabe? O que eu queria. E aqui eu também não achei lençolzinho. Que eu tô pesquisando. E eu tava pensando aqui. Eu acho que eu vou comprar lençol pra sala, claro. Porque meu sofá, ele é marrom. E as cores do fall, elas são mais fechadas. Como vocês podem ver, o travesseiro é um verde escuro, fechado. Marrom fechado. Então, assim, pra dar um... Pra abrir um pouquinho mais, acho que eu vou comprar os dois lençolzinhos de sofá, claro. E... É isso. Agora partiu o Walmart. Vou ver se tem lá. Porque eu tava procurando outras cores da outra vez que eu fui. Vocês piscaram. Eu tô aqui no Walmart. Acho que eu esqueci de falar pra vocês. Mas... Meu Deus. Já tomaram um anticoncepcional de vocês hoje, gente. Brincadeira. 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 Mas... Eu vou levar um negocinho desse pra botar na frente de casa. Que eu acho muito bonitinho. Só um mesmo. E eu vou botar aqueles negocinhos aqui, ó. Em cima. E umas abobrinhas pra ficar na frente de casa. Tá difícil achar um lençolzinho da forma que eu tô pesquisando, gente. Tá difícil. Aquele dali eu achei uma cor, assim, meio que... É uma white. Aí tá meio que parece sujo, sabe? E eu quero... Branquinho, branquinho. Ô vida. Me empolguei, gente. É... Peguei... Não achei, né? O lençolzinho. Mas eu achei esses travesseirinhos, assim, pra botar na minha cama. Pra dar um cleaning, assim, de... Ai, meu Deus. De outono. Peguei essa bonequinha aqui pra botar em cima desse negócio. E agora eu vou pegar algumas coisas de... De comida. Gente, é... Eu comprando uma carne de churrasco. E eu gosto dessa ribeye. Peguei calabresa também pra fazer churrasquinha mais tarde. E... É isso, basicamente, até agora. Pegar umas frutinhas também. Pegando algumas coisinhas pra fazer vinagrete, gente. E... E... Tava no cheiro verde porque o meu ainda não cresceu o suficiente. Peguei pimentão. É... Vou levar mais... Extrato. Ou a extrato, já. É... Azeite. Eu gosto disso aqui do Robusto. E... Tem que pegar também pão de alho. De queijo de alho. Vou mostrar pra vocês o que eu gosto. Esses pãozinhos aqui tem que ser dessa marca. Que pra mim é a melhor. Aí tem essa que é de queijo. E tem essa daqui que é de cinco queijos. Eu geralmente levo esse daqui de cinco queijos. Porque é, tipo, muito, muito bom. Aproveitando pra levar mais blueberry. Que... Tá acabando. E... Eu confesso que eu não sou muito fã dos morangos do Walmart, sabe? É... Eles estragam muito rápido. Tipo, muito rápido. Eu vou levar. Mas... Eu geralmente passo raiva, gente. Sério. Não dura dois dias. Como geralmente eu compro comida, eu sempre deixo o Walmart por último. Mas... Agora é isso aí. Partiu pagar. Mostrei tudo que eu peguei pra vocês. E aqui no Walmart tá dando... 110 e 71 centos. A gente chega em casa e as cria querem o quê, gente? Brincar. A Rose já foi ali. Né? Não sei o que ela tá fazendo pra ali. Mas... Ó como tá lindo hoje. Eu cheguei, gente. Já tirei todas as compras, né? E já botei a placa ali. Ó como ficou linda. E como eu falei pra vocês, tem o fall, né? Atrás. E eu tô dura pra botar as coisas no lugar. Eu cheguei e tive... Que comer, né? Eu tava com muita fome quando eu cheguei. Mas eu coloquei as coisas no lugar, gente. Pequenas mudanças na casa fazem toda a diferença. E é isso que eu aprendi a decorar. Te deixa muito mais na vibes e... Sei lá. Parece que dá uma de... Tua casa fica um pouquinho diferente quando tu muda. E dá uma sensação diferente quando você tá na sua própria casa. É muito... Muito legal. Vou mostrar pra vocês. A Rose tá até dormindo no sofá. E eu amei. Simplesmente amei. Não ficou a coisa mais linda. Essas almofadas, gente. Eu amei. Real. Oficial. E a entrada de casa, gente. Com a bonequinha aqui. E o negócio, a placa. Ficou, gente. Ficou muito fofo. Olha isso. Eu amei muito. Gocinho de fogão, gente. Amei também. Aqui na sala, eu peguei esse lençolzinho que eu tinha, né? Só que eu virei ele pra parte branquinha porque eu queria que fosse algo clarinho, né? Como eu não achei na rua. Comprei... Ou comprei não. Eu só virei esse daqui. E vai ficar assim por enquanto. Isso daqui, gente, veio no negocinho dos travesseiros, né? Eu não joguei fora, não. Botei aqui na mesa. Bom, gente. Vou encerrar o vlog por aqui. Né, Fluff? Eu vou ver seu vlog mais tarde. Que eu vou fazer um jantar bem brasileiro. Fazer vinagrete. Nunca fiz vinagrete. Vocês acreditam? Hoje eu... Como vocês viram, eu comprei algumas coisinhas porque eu queria fazer... Quero fazer vinagrete. Rosi tá dormindo ali. Ah, não. Ela acordou. Mas eu vou ver seu vlog fazendo o jantar de hoje. Né? Mas agora eu só vou ficar de preguiça um pouquinho até mais tarde. Até ter que fazer o jantar. E é isso. Tô tentando aparecer aqui no canal sempre. E eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 E aí